Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, ouça! Certo dia, eu estava aqui nessa rua, no baile do Mandela que aconteceu aqui, preste atenção! Enquanto eu estava nesta rua, eu me lembro que falaram lá embaixo que a polícia subiria E eu estava aqui nesta rua com uma pistola na mão, mira laser, pente alongado E eu corri para cá e falei, se ele subir, eu vou trocar com ele Só que por eu conhecer a palavra, do jeito que eu estava aqui, neste mesmo local que eu estou Eu corri nessa rua até o final dela Fui lá para trás, lá para aquele final correndo, por quê? Porque veio um medo em mim, se eu troco com eles E se eu morrer nessa troca, eu vou descer a sepultura e vou direto para o inferno Depois no nosso linguajar caprichava, quando a poeira baixou, eu voltei correndo daquela rua novamente Parei no mesmo lugar que eu estava aqui E eu falei desta maneira com Deus, eu falei, Senhor Se o Senhor usar um profeta para falar comigo que está me dando a última oportunidade Eu te aceito, do jeito que eu estou, largo tudo para trás e vou te servir Passou uma semana e quatro dias depois deste baile Eu fui numa igreja Deus usou um profeta para falar comigo Que estava me dando a última oportunidade Do jeito que eu estava, queridos e amados irmãos, devendo Com guerra Eu aceitei Jesus como o salvador da minha vida E sabe o que aconteceu? Quem queria me matar? Hoje tem que ver e reconhecer que verdadeiramente Jesus é na minha vida Pessoas que eu devia Perdoar a minha dívida E a obra do diabo? Caiu por terra e o nome de Jesus foi glorificado e exaltado através da minha vida Agora tu está vendo eu aqui pregando aqui? Hoje para a glória de Deus Deus arrancou eu deste meio que eu vivia neste lugar E tem levado o Brasil afora para dizer que ele cura, salva, transforma, liberta E ainda leva você para morar no céu Mas tu acha que Jesus fez isso só na minha vida porque achou eu melhor do que alguém? Jesus não faz acepção de pessoa Jesus quer usar você, enviar você também na ação afora para pregar o evangelho Só que para isso não depende só dele Mas depende primeiramente de você querer deixar Jesus fazer a obra que ele tem a realizar na tua vida Enquanto você ficar nessa relutância Você vai continuar na mesmice, no mesmo lugar que você está Sendo humilhado, pisoteado por Satanás Mas quando você levantar as mãos para Jesus Aquele que te humilhava terá que ser humilhado pelo poder de Jesus Por intermédio da palavra que sairá da tua boca É essa palavra aqui que eu estou pregando para você Esta palavra tem poder de libertar, tem poder de transformar Esta palavra tem poder de te levar você em lugares Tu nunca imaginou que um dia poderia pisar Eu estou pregando aqui, olha para mim Eu nunca imaginei que Jesus me levaria dentro da favela da Rocinha Nunca imaginei que Jesus me levaria em um lugar que eu não pisaria Sem Jesus que se eu pisasse, me mataria Nunca imaginei que Jesus me levaria em tantos estados brasileiros Jesus tem levado, porque ele pode todas as coisas Mediante a nossa entrega, a nossa renúncia E a nossa vontade e disponibilidade de fazer a obra dele E Jesus conta contigo, você que está me ouvindo, irmão e irmã Jesus, ele não projetou você para morrer no tráfico Jesus não projetou você para morrer na prostituição Jesus não projetou você para morrer na droga Jesus deu a vida dele, comprou você Você é a propriedade exclusiva dele Para que tu faça a obra dele por excelência Para que tu pregue a palavra Para que tu viva experiências sobrenaturais Para que tu veja que só Jesus tem todo o poder Só Jesus pode libertar você Só Jesus pode defender você Só Jesus pode levar você além do que você imaginou que você poderia ir